Porco de Linho Cravo de carne, favo de amor Filho do rei, que sendo velho Volta a nascer quando há calor Minha palavra de tal, de sol nascente Meu madrigal, de madrubada Amor, 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 amor presente Em cada espiga de esponhada Minha raiz de aquilho verde Meu céu azul, canto de serra Oh, minha mágoa e minha sede Amor ao sul da minha terra É trigo loiro, é lentejo O meu peixe neste momento O sol queima, o vento beija Se ar louca em movimento Minha palavra de tal, de sol nascente Meu madrigal, de madrubada Amor, 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 amor presente Em cada espiga de esponhada Laralala, 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 laralala Olhos da meloa, se espera em escura Onde se alveia, a desventura Moira escondida, moira encantada Lenda perdida, lenda encontrada Oh, minha terra, minha aventura Casca de nós, desesperada Oh, minha terra, minha lonjura Por mim perdida, por mim achada La, 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 la